Então, vamos dar início à sessão de posse do professor Roberto Irizalimsky, como professor titular. Eu vou chamar à mesa, chamo à mesa o padre reitor, o padre Anderson Pedroso, a nossa vice-reitora acadêmica, a professora Marley Velasco, e o professor Roberto Irizalimsky. O padre Anderson vai dar início à sessão. Boa noite a todos. Com grande satisfação, com muita alegria, que nós nos reunimos hoje para essa solenidade. As solenidades não necessariamente precisam ser hiperformais. Então, nós já exercemos a nossa liberdade aqui, convocando a professora para ser mestre de cerimônia de última hora. Mas eu acho que ela o fez muito bem. E o que eu quero dizer é que nós somos uma comunidade. E, pelo que eu já senti, nós estamos num ato acadêmico dos mais altos que uma universidade pode celebrar. Nós estamos num ato acadêmico que, eu diria, ele tem natureza performativa. Por quê? Porque, na medida em que ele se faz, a universidade se revisita. A universidade se reencontra na sua natureza acadêmica profunda, de pesquisa. Uma universidade que tem uma história. Uma universidade que é um projeto de país. Que passa pelo desenvolvimento, pela ciência. Que é reconhecida nacionalmente, internacionalmente. E que todo esse reconhecimento e tudo o que nós podemos dizer de belo e que eleva o nome da PUC, passa por histórias de pessoas, como a do professor Roberto. A universidade é feita de pessoas e pessoas que se comprometem. E, quando a gente honra um professor, ou coloca no lugar que ele não só alcançou, mas que ele fez alcançar também a universidade, porque, toda vez que alguém recebe um título de uma universidade, a universidade também é honrada ao concedê-lo. Quando nós fazemos isso, nós reafirmamos a nossa identidade. Identidade mais profunda dessa universidade. Ensino, pesquisa e extensão, um tripé. Mas, é claro, a pesquisa é o que caracteriza a história da PUC recente e, certamente, vai ajudá-la a enfrentar os desafios do futuro. Então, eu quero dar abertura a essa sessão solene, exortando a todos que nós possamos estar muito conscientes da solenidade altíssima desse evento e de como isso honra não somente o percurso de alguém, de um professor, mas como isso fala da construção de um projeto que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Essa universidade é um projeto de país. Gosto de dizer isso, porque isso nos coloca com uma visão muito mais ampla do que o local onde nós nos encontramos. O Vale da Gávea é um lugar cheio de encanto, cheio de encanto. Eu não tenho redes sociais, eu só tenho o LinkedIn, mas, às vezes, eu posto muitas coisas, mas, quando eu posto um bicho que aparece aqui, é uma quantidade de likes. Eu digo, mas, nossa, uma comunidade acadêmica é tão sensível. O Vale da Gávea é um lugar encantador, mas é um lugar que não é para nós somente, é um lugar de se pensar o país, de se melhorar o país, de mostrar para o país a potência que ele tem do ponto de vista intelectual, de pesquisa, e a trajetória do professor Roberto nos mostra isso, nós celebramos essa trajetória, nós honramos o seu esforço pessoal, mas também nós agradecemos pela oportunidade de ter no nosso corpo docente figuras tão exemplares e que exaltam a ciência. É uma casa da ciência, casa dos saberes, mas uma ciência voltada para o ser humano. Quero saudar, nesse momento, não só o querido professor Roberto, mas também a nossa vice-reitora acadêmica, de ensino e pesquisa, a professora Marley, todos os vice-reitores que estão aqui, presentes, a nossa vice-reitora Jaqueline, de extensão, vice-reitora de infraestrutura, o professor Marta, vice-reitora de desenvolvimento e inovação, o professor Gattas, o professor Tanchay, de nosso pequeno, grande, nosso grande vice-reitor administrativo, os decanos aqui. Quero saudar nosso querido Sidney, que é nosso decano do CTC. Quero saudar também o nosso professor Hilton Koch. Queria lembrar do... Hilton Koch, decano do Centro de Ciências da Saúde e Medicina, que, inclusive, estamos com um projeto tão bonito, que vai pedir muita tecnologia, muito desenvolvimento. Alguém estava brincando assim, será que hoje eu vou entender o Lua? Então, pode ser uma ocasião. Mas o que eu quero dizer é que toda tecnologia tem que estar voltada para o ser humano, e certamente essa é a tradição da casa. Quero saudar também os familiares que estão aqui, sua mãe, a dona Ida, e a sua acompanhante. A sua acompanhante. A Maria. Então, a Maria que está aqui. A Noemi já foi citada. Recém-impossada, mestre de cerimônia para assuntos estratégicos. e quero saudar também, de maneira especial, a todos os demais professores, diretores do departamento, pessoas, assessores especiais da reitoria, pessoas, enfim, toda a comunidade, porque alunos que estão aqui honrando esse momento. E, de maneira especial, a professora Thais Batista, que está aqui, presidente da Sociedade Brasileira de Computação, que nos honra com essa presença tão nobre e que nos confirma. Ela é da casa. Eu disse, é bem-vinda, e ela falou, eu sou da casa. Mestrado, doutorado. E, de fato, que honra. A presidente da Sociedade Brasileira de Computação, alguém que se formou na casa e que tem um carinho tão grande por essa casa. Não devo me alongar, senão reconhecer, como eu já disse, primeiro, a nossa identidade e missão. Esse ato é performativo, ele faz essa universidade ser. O percurso do professor, cientista da computação, professor do departamento de informática. Aqui, o gabinete da reitoria me prepara algumas falas, mas, com razão, é o principal arquiteto da linguagem de programação Lua. Acho que é um belo título e reconhecimento. Bom, acho que eu não vou precisar declinar muita coisa aqui. O que eu acho que é mais importante, eu já disse, bom, sim, lembrar que, há um ano, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro condecorou os criadores da linguagem Lua, porque são mais, em parceria com o Luiz Henrique Figueiredo e o Valdemar Seles, Luiz Henrique, eu não... Luiz Henrique e o Valdemar, então, condecorou, juntamente, ambos, os três, os criadores da linguagem Lua com a medalha Pedro Ernesto, por se destacarem em projetos de relevância para a sociedade brasileira. PUC, projeto de país. É um projeto de país. A homenagem reafirma o sucesso do modelo autossustentável de pesquisa e desenvolvimento apoiado em parcerias com a indústria, promovido de maneira especial pelo TecGraf. Quero, então, acolher a todos, vou dizer em plural, sejamos bem-vindos à nossa casa num momento soleníssimo desse título que o professor recebe, titular dessa aula magistral, e que todos se sintam muito à vontade. Passo a palavra agora, como diz o cerimonial, que eu acabei de receber via WhatsApp. Como diz o cerimonial, temos que seguir leitura do parecer da carreira docente pela vice-reitora acadêmica. Está ligado? Está. Bom, parecer da Comissão Central de Carreira Docente da PUC-Rio, professor Roberto Jerusalinski, professor titular. Roberto Jerusalinski tem sua vida acadêmica e profissional inteiramente vinculada à PUC-Rio, onde se graduou em 1982. Obteve, na mesma universidade, os títulos de mestre em informática em 1985 e doutor em informática em 1990. Foi pesquisador visitante na Universidade de Waterloo, no Canadá, no International Computer Science Institute da Universidade de Berkeley, na Sociedade de Matemática e Processamento de Dados, em Berlim, na Universidade de Illinois, além de ter sido Tinker Professor na Universidade de Stanford. desde 1986, Roberto Jerusalinski é professor no Departamento de Informática da PUC-Rio, atuando na área de linguagens de programação. Na universidade, Roberto criou e foi o projetista-chefe da linguagem de programação Lua, liderando seu desenvolvimento desde sua primeira versão em 1993. Tal linguagem obteve uma extraordinária relevância internacional, sendo considerada por uma revista especializada em tecnologia da informação como, abre aspas, o mais importante produto tecnológico brasileiro de exportação. Fecha aspas. De fato, milhões de pessoas no mundo usam Lua para criar aplicações que vão de jogos eletrônicos a sistemas embarcados. em 2013, Roberto foi agraciado com o Prêmio do Mérito Científico da Sociedade Brasileira de Computação, honraria de maior destaque em pesquisa desta sociedade, tendo sido o único pesquisador da área de linguagem de programação a receber tal distinção. Roberto também é conferencista sênior da Sociedade Brasileira de Computação e pesquisador bolsista de produtividade de desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq. Nível 2. Ao longo de sua carreira acadêmica, Roberto Herusalins publicou seis livros, oito capítulos de livro, 34 artigos em periódicos e 55 artigos completos em conferências científicas. Em 2007, o professor Roberto apresentou um artigo sobre Lua na ACM HOPL, que é History of Programming Languages, conferência que acontece apenas a cada 15 anos, aproximadamente. A grande maioria dos apresentadores na HOPL são ganhadores do Turing Award, o Prêmio Nobel da Computação. Lua é a única linguagem incluída no HOPL que não foi desenvolvida nos Estados Unidos ou na Europa. Um dos seus trabalhos sobre Lua, publicado na ACM Communications em 2018, superou 85 mil downloads. Os livros publicados por Roberto já foram traduzidos para o inglês, alemão, coreano, chinês e japonês. Além de lecionar na graduação e na pós-graduação, é importante ressaltar também a grande experiência do professor Roberto Jerusalinsk na formação de jovens pesquisadores. Considerando sua atuação, sua área de atuação, os números são expressivos. Roberto orientou 14 doutores e 25 mestres. Sempre foi presença constante nas diversas coordenações, comissões e colegiados da PUC-Rio, tendo integrado a Comissão Setorial de Carreira Docente do CTC, o Conselho Departamental do CTC, a coordenação do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Informática e também sua coordenação de graduação. A carreira do Roberto Jerusalinsk é permeada pela combinação da pesquisa científica e da inovação tecnológica. A relevância de suas contribuições fica evidente nas cartas dos renomados pesquisadores recebidas em apoio à sua titularidade. O professor Luiz Henrique de Figueiredo, pesquisador titular do IMPA, destaca que, abre aspas, essa combinação de pesquisa e inovação é o que há de melhor numa universidade de excelência. Fecha aspas. O professor Fábio Kohn, professor titular do IMPA e da USP, destaca que o professor Jerusalinsk é o cientista da computação brasileira, cuja obra causou o maior impacto na indústria de software mundial. O professor Paulo Borba, professor titular da UFPE, diz que, abre aspas, Roberto é hoje amplamente reconhecido como pesquisador brasileiro de maior destaque nacional e internacional na área de linguagens de programação. Fecha aspas. Para os professores Mathias Feliz, da Northeastern University, e Shiham Kishnamurti, da Brown University, Roberto obteve uma sólida visibilidade com seus trabalhos, projetando a PUC-Rio como um centro de pesquisa de excelência internacional. São essas as razões que levam à Comissão Central de Carreira Docente da PUC-Rio com a participação dos pareceristas externos, professores Luiz Henrique de Figueiredo e Jaime Svarsifter, avaliar que as diversas contribuições do professor Roberto Eruzalinski o habilitam a ser professor titular do Departamento de Informática da PUC-Rio. Aplausos. Estou dizendo que ainda tem a aula e o diploma, mas as palmas já consagram o professor quase que por aclamação. Passamos agora à aula magistral. A aula magistral. A aula magistral. A aula magistral. Boa noite a todos. Primeiro eu queria me desculpar pelos slides estarem em inglês, mas porque o Luiz tem um público externo grande, a gente depois vai publicar os slides, etc. Então, eu preparei em inglês, mas eu vou traduzir tudo o que tiver de relevante. Bom, eu fiz a minha palestra, na verdade, toda a minha aula, não é bem uma aula, mas em torno de Lua, vou explicar já já porquê. Quando eu entrei na graduação, eu comecei a fazer uma iniciação científica com o professor Escavarda, o pai, não o filho. E o Escavarda, na época, fez uma espécie de uma previsão de que eu não seria muito bom na vida acadêmica, que a previsão dele, meio grosso modo, é que era muito inteligente para ficar trabalhando no mesmo tema por muito tempo, mas não inteligente o suficiente para conseguir fazer alguma coisa significativa em tão pouco tempo assim. E eu acho que linguagem de programação em geral e Lua em particular foi, digamos, uma solução para isso que serviu como um guarda-chuva, porque linguagem de programação realmente é uma área que toca praticamente tudo em computação, é a ferramenta máxima de... Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas é a ferramenta máxima de qualquer desenvolvedor de software, é uma área que então... Então eu conseguia trabalhar um pouquinho às vezes numa área, às vezes eu trabalhava em outra coisa, às vezes eu mexia um pouquinho com sei lá o quê, com sistemas distribuídos, por exemplo, mexia bastante, aí eu fazia pesquisa em coleta de lixo, fazia, enfim, coisas... Coleta de lixo é uma coisa de computação, não era... não era coleta de lixo, não era tão amplo assim também o meu universo de interesse, mas e aí Lua eu acho que serviu como, digamos, uma maneira de encaixar tudo isso numa coisa um pouco mais significativa. Então, eu achei essa frase do poeta Codresco, eu acho que é extremamente relevante para o que, na verdade, que a tecnologia real por trás de todas as outras tecnologias é linguagem, ela realmente cria o mundo que é a nossa, onde a nossa consciência vive. E eu acho que essa frase, ela casa perfeitamente com, na verdade, a questão de software e linguagens de programação, porque desenvolvedores de software, eles realmente, virtualmente, não é literalmente, mas eles virtualmente vivem num mundo criado pelas linguagens de programação que eles usam. Toda a interação deles com o computador é via linguagem de programação, tudo o que eles fazem, o que eles produzem é linguagem de programação, quer dizer, o mundo deles, eles fazem peer review, fazem reuniões, discutem, pensam, é tudo baseado em linguagem de programação. Então, realmente, linguagem de programação é a ferramenta fundamental por trás de tudo de desenvolvimento de software. para quem nunca viu um pedaço de... Isso aqui é um programinha bobo, mais ou menos, nem grandes coisas, mas é um método que, enfim, que dá certo para calcular a raiz quadrada de um número e parece críptico, é críptico para quem não entende. Agora, o que é importante é que um programa grande, assim, Lightroom, como alguns jogos e, assim, qualquer software, qualquer não, mas muitos softwares grandes têm, literalmente, milhões de linhas de código escritas que nem essas. Quer dizer, você multiplica isso aqui por um milhão e você tem um software produzido por qualquer empresa de qualquer coisa que produza software em larga escala. e a questão de linguagem existem milhares de linguagens de programação, o pessoal brinca, quer dizer, milhares não é exagero, mas, assim, a grande maioria das linguagens é usada apenas por quem criou a própria linguagem ou pelo grupo que criou a própria linguagem. O pessoal sempre brincava, na área, o pessoal de pesquisa de área de linguagem, você que tem um usuário que não é do seu grupo, tipo, já é um acontecimento. Eu tenho usuários reais, quantos? Tem dois, mas eu tenho. Minha linguagem é usada de verdade. Mas, entre linguagens de verdade, quer dizer, usadas de verdade por milhares, milhões de pessoas, ainda existem algumas dezenas de linguagens, algumas mais famosas, outras menos, o C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, etc., etc., estão sempre surgindo novas linguagens, isso é um fenômeno antigo, isso aqui é uma capa da Communications of ACM de 1961. Em 1961, muita gente acha que nem existia linguagem de programação, e, na verdade, isso já é uma capa, é uma torre de Babel comentando sobre a quantidade de linguagens que existiam já na época, em 1961. Então, a escolha de uma linguagem para um projeto qualquer coisa que você vá fazer de software um pouco maior pode ser uma escolha extremamente importante, extremamente comprometedora que você faz em uma companhia. Você tem a questão de treinamento, você, obviamente, tem o código em si que você produz, você tem a questão de quanto dura a linguagem, a gente acha que a linguagem foi criada para onde... todas as linguagens que eu citei lá, que são usadas, estão evoluindo, sempre tem novas versões, etc., ninguém vai usar uma linguagem morta, uma linguagem que ninguém está mantendo. Tem a questão de ferramentas, a maioria das ferramentas hoje em dia, desde compiladores até alguns editores de texto e verificadores de... analisadores de código, etc., são específicos para a linguagem. Então, é um investimento enorme que uma companhia faz de começar a usar uma linguagem de programação. E aí, eu gosto disso aqui, na verdade, foi de um... Esse slide é de uma palestra muito antiga que eu fiz, mas que eu gostei dele, que se você fosse gerente de uma companhia no Vale do Silício, você fazia um investimento desse tamanho num software produzido por uma... Eu ainda botei América do Sul, uma universidade na América do Sul, que para muitos seria ainda pior alguma coisa. Então, bom, então, contar um pouquinho a historinha de como a gente, como isso aconteceu. Bom, isso já foi falado aqui várias... Quer dizer, eu estou ouvindo o workshop de Luna que teve antes, então, teve uma... Coisas que foram faladas, mas que a maioria aqui, uma parte aqui não viu, mas enfim. Luna nasceu dentro do TecGraph, uma parceria da PUC com a Petrobras, e, na época, existiam dois projetos usando o que a gente chamava de Little Languages, é um termo que o Luiz Henrique, em particular, adora, esse termo, Little Languages, que eram linguagens, não são linguagens de programação, linguagens para expressar determinadas condições, determinadas coisas extremamente especializadas, do tipo, eu brinco, era uma linguagem que, por exemplo, tinha menor, mas não tinha maior, porque ninguém precisava de maior, eu precisei fazer uma comparação se A era menor que B, então, eu botei na minha linguagem o menor, mas não botei maior ou igual, não botei menor ou igual, não completei nada, porque, assim, era o mínimo que você precisava. e os dois projetos começaram a ter problemas exatamente dessas limitações, que cada vez você esbarrava numa limitação da linguagem, eu precisava fazer tal coisa, mas a linguagem não tem, aí mais um esforcinho, aí o outro projeto tinha uma coisa que era praticamente igual, também tinha a mesma condição, etc. Exemplos aqui, por exemplo, expressões aritméticas, você tem expressões bonitas, com parênteses, com prioridade de operadores, que a gente aprende desde o primeiro grau, multiplica primeiro, soma depois, essas coisas todas, ter abstrações, você poder dar nome para as coisas, você ter condicionais, fazer alguma coisa dependendo de se uma condição é verdadeira ou não, etc. E, em geral, essas little languages, como eu falei, ou não tem isso, ou tem isso de forma extremamente restrita. Então, a gente pensou de pegar, basicamente, uma linguagem, conceitos básicos de linguagens, de verdade, e tentar botar para ser usado nessas coisas. Então, juntou, na época, o Luiz Henrique e o Valdemar eram, digamos, os responsáveis por esses programas, eu tinha entrado um pouco antes como consultor no TecGraph, e eu peguei essa frase do Valdemar, acho que eu botei uma certa teoria de minha formação em linguagens de programação, de, gente, vamos botar aqui uma linguagem de verdade aqui, mínima, pequena, mas minimamente de verdade para resolver essas coisas, e nós três nos juntamos e surgiu a primeira versão de Lua, que é exatamente essa ideia de uma linguagem de configuração genérica, uma linguagem que servisse para aqueles dois programas que precisavam desse tipo de linguagem e para qualquer outro programa que precisasse desse tipo de linguagem. então a gente em 1993, isso seria o aniversário que a gente está comemorando de 30 anos esse ano, a primeira versão de Lua, foi a primeira de 52 releases, a gente já fez 52 lançamentos de versões, subversões, correções de bug, etc., ao longo desses anos todos. Na época, a gente tinha essa, ainda tem um pouco essa ideia da coisa mais simples possível que possa funcionar, quer dizer, a gente não tinha nenhum interesse na época, nenhum interesse acadêmico, a gente realmente, olha, a gente precisa dessa linguagem para entregar esses programas aqui para a Petrobras, mas a gente quer uma linguagem minimamente verdadeira. Mas mesmo nessa primeira versão inicial com essa ideia, alguns conceitos fundamentais para o sucesso posterior de Lua já existiam, em particular essa ideia de linguagem como uma biblioteca, quer dizer, linguagem como um conceito de que algo, até o nome Lua, depois a gente reinterpretou como essa ideia de um satélite, uma coisa que você pode acoplar em outros programas, essa ênfase de Lua de ser uma coisa de complementar outros programas. a ideia de uma única estrutura de dados, essa ideia de simplicidade no design também da linguagem, para simplificar para programadores que não são programadores profissionais, tornar a linguagem mais simples, e funções como valores de primeira classe, isso é uma coisa um pouco mais técnica, mas que era, se provou extremamente importante também no futuro de Lua. E no TecGraph, isso foi extremamente bem sucedido, os dois programas, a gente viu palestra hoje mais cedo, esses programas estão em uso até hoje, ou estavam em uso pelo menos até pouco antes da pandemia, quer dizer, tem 30 anos de uso desses dois programas que usaram Lua originalmente, e vários, começou a se espalhar, aquilo que eu brinquei, de ter dois programadores já era uma grande coisa, a gente, um ano, a gente tinha 30, mais de 30 programadores, isso era um sucesso para uma linguagem onde a gente pretendia ter dois programadores. Mas, ao mesmo tempo, a gente não teve praticamente nenhum impacto fora do TecGraph no Brasil, essa coisa da visão brasileira de produto brasileiro, uma linguagem da PUC, que eu vou usar uma linguagem da PUC, sei lá que linguagem é essa, que eu exatamente vou fazer um investimento desse tamanho numa linguagem dessas. Um pouco depois, pela pressão dos novos programadores que a gente tinha no TecGraph, a gente lançou várias outras versões de Lua, aí a gente trocou para essa ideia de mecanismos em vez de políticas, que é uma ideia que Lua segue até hoje, às vezes o pessoal brinca, o Richan tem uma frase famosa, ele brinca, Pearl é uma linguagem que se gaba de ter muitas maneiras de fazer qualquer coisa, fazer uma coisa, e Python é uma linguagem que existe uma única maneira de fazer qualquer coisa, aí o Richan brincava, Lua é uma linguagem que não tem nenhuma maneira de você fazer qualquer coisa, mas você pode criar a sua própria maneira de fazer o que você quiser fazer. E é mais ou menos essa a ideia básica que foi guiando o desenvolvimento de Lua ao longo de todos esses anos. Então, a gente adicionou um suporte para a Programação Orientada a Objetos, eu me lembro que tinha uma certa pressão até o Gatage, ele falou, mas Lua não tem orientação a objetos, qual o mínimo que a gente precisa botar na linguagem para dizer que ela tem orientação a objetos? Aí eu pegava, vamos decompor o que é orientação a objetos e vamos desconstruir esse conceito e ver qual é o mínimo que eu preciso ter para as pessoas poderem fazer orientação. A API de Debug também foi até um trabalho do Tomás, foi uma tese de mestrado do Tomás, o Tomás está aqui ainda? Está ali o Tomás, que ainda trabalha com Lua aqui na PUC, e a gente introduziu o Pattern Matching, que também é uma coisa extremamente útil, mas não muito diferente, mas a API de Debug era a mesma coisa, a gente, em vez de ter um debugger para a Lua, a gente não, a gente bota uma API que quem quiser faça o seu depurador usando essa API, depois surgiram feitos por terceiros, vários depuradores diferentes sobre a linguagem. Em 1996, a gente publicou o primeiro artigo internacional num periódico de Lua, que até hoje, quer dizer, até hoje é o meu artigo mais citado ao longo dos anos, e a gente também publicou um artigo nessa revista, essa revista é uma revista muito engraçada, que era uma revista de programação que vendia em banca de jornal, na época existia essas coisas, se eu chegar numa banca de jornal tinha lá uma revista com código C, essa por acaso não tem, mas tinha aquelas linhas de código que eu mostrei na capa da revista, e essa revista era bastante popular entre programadores e pouco depois de a gente lançar esses, em particular, o artigo da Dr. Dobbs, a gente recebeu esse e-mail, tem várias coisas aí interessantes, mas o importante é que era o e-mail da LucasArts, uma empresa enorme e produtora de jogos, de um cara dizendo que leu o artigo, ficou excitado e resolveu experimentar Lua no jogo que eles estavam fazendo e deu certo, quer dizer, ele ficou muito contente com o resultado, etc., e, por enquanto, ele só falou isso, estou trabalhando num jogo que eu estou desenvolvendo para a LucasArts, não falou mais nada, isso é uma coisa constante na nossa vida, que Lua até hoje é muito usada em jogos e o pessoal de jogos é isso, totalmente secretivo, para dizerem que eles usam Lua em alguma coisa é assim, só se for obrigado a dizer, senão eles... Mas, enfim, em 1998 saiu o jogo, aí eles contaram que era o Grim Fandango, que é um jogo considerado Triple A, que eles chamam A-A-A, que é um jogo considerado grande produção, tipo, um grande filme, uma produção cara de jogos, e, algum tempo depois, ele ganhou esse prêmio Hall of Fame e, com esse comentário dizendo que Lua realmente dava para ser usado para fazer jogos. E aí, aqui é uma parte um pouco técnica, mas que é interessante, que tem a ver com aquilo que eu falei da ideia de Lua como uma biblioteca, que a ideia de Lua, dessa ideia de linguagem de script, a gente chama de linguagem de script, e o script é roteiro, e, no caso de jogos, realmente você usa Lua para fazer o roteiro do jogo, aqui ele cita isso, que os scripters são exatamente as pessoas que são especializadas em criar jogos, eles não são programadores, eles têm que programar porque eles não têm outro jeito de criar o jogo, mas a profissão deles não é ser programador, eles não são programadores profissionais, então a ideia toda é você oferecer para eles uma linguagem que seja o mais simples possível para eles usarem, e essa ideia da linguagem ser uma biblioteca é que essa linguagem é conectada com uma outra parte do programa, que é chamada do engine, a máquina do programa, que faz toda a parte de computação pesada, aí é escrita em outra linguagem, em C++, por exemplo, faz toda a parte de computação gráfica, faz a parte de simulação física, etc., que é uma parte que não muda muito, você muda uma parte do jogo, as bolinhas continuam rebatendo do mesmo jeito, as coisas, as leis da física não mudam, as leis de iluminação, etc., não mudam, então essa parte do jogo é feita uma vez só, e o scriptor é que cria o jogo, que cria os níveis dos jogos, os personagens, quem entra quem, quem reage, de que forma, que imagem eu vou usar para esse personagem, para aquele personagem, etc. E aí o Lua começou a se destacar com esse tipo de uso. Isso aqui, eu brinco, sempre, esse slide, que ele é um meta, meta, meta slide, que é eu falando de uma apresentação de um cara falando de um evento, que exatamente o cara, esse cara aqui é o que mandou aquele e-mail em 1996, em 1998 ele lançou o jogo, em 2005 a gente foi conhecer ele, e aí ele contou para a gente, quer dizer, eu brinco às vezes, que a gente aqui ficava meio lendo sinais de fumaça sobre o que estava acontecendo com o Lua ao redor do mundo, de repente as pessoas falam, ah, o jogo tal usa aquilo que eu falei que joga, ah, o jogo tal usa lá, tem outro jogo usando o Lua, eu não tenho a menor ideia, nós éramos os últimos a saber. E aí, pelo menos aqui, a gente teve, em 2005, já alguns anos depois, ele contando que ele foi um dos responsáveis por essa explosão de Lua em jogos, que ele participou do GDC, o Game Developers Conference, que é um desses congresso de jogos com, sei lá, 5 mil participantes, ele estava numa mesa redonda com em torno de 200, ele bota lá, 200 miserable people, que era uma mesa redonda exatamente sobre linguagem de script para jogos, ele não estava na mesa redonda, ele estava na plateia, mas que acabou a mesa redonda e a conclusão é, não tem nada útil para a gente usar nada do que apresentaram na mesa redonda, resolvi, aí ele da plateia levantou, pediu a palavra, falou, eu usei Lua no Grim Fandam, que aí na época já era um jogo conhecido, isso foi muito bem, desculpa, e foi muito bem sucedido, e aí, mais ou menos, daí Lua começou a se espalhar, começou a ser, com o beck dessa ideia de um jogo ter sido bem sucedido, as pessoas começam a ter mais confiança e tal, em pouco tempo, Lua começou a ficar bem mais famoso, depois vou mostrar um slide com mais jogos, mas, enfim, depois a gente lançou uma versão 3 que melhorou, enfim, isso é muito importante agora, a linguagem, o que eu quero enfatizar é essa coisa da, que a gente não criou a linguagem em 93 e 30 anos depois estamos celebrando que ao longo desses anos a gente foi adicionando coisas, foi melhorando coisas, foi depurando, até retirando coisas, limpando coisas, muita gente reclama que Lua tinha uma fama, agora a gente melhorou um pouco, mas isso é muito incompatível que a gente lançava uma versão nova, não dava para usar com a antiga, porque tal coisa a gente tinha tirado porque era muito estranho, etc., mas, enfim, foi um trabalho constante ao longo de todos esses anos. Isso aqui é um comentário que, em parte, não justifica, mas explica um pouco por que esses slides estão em inglês, e, indo, foi uma companhia, uma startup que apareceu em São Francisco em 2000, e a ideia era usar a Lua para fazer o que na época se usava Flash, que hoje em dia também desapareceu, mas, enfim, para fazer jogos no browser, basicamente. E ela tinha essa ideia maravilhosa, mas era uma startup que durou, talvez, cinco meses, seis meses, acho que não sei se ela chegou a durar um ano, talvez tenha durado um ano. Essa startup rendeu várias notícias nos jornais aqui. O sistema criado na PUC, usado por empresas no Vale do Silício, o software nacional faz acesso no Zewar, isso tudo na Gazeta Mercantil, Isto É, no Globo, linguagem criada na PUC, conquista o Vale do Silício, etc. E aí o que chama a atenção é que Lua ter sido usada por uma empresa falida, mínima, em São Francisco, criou essas notícias todas. Lua ter sido usada por uma das maiores companhias de petróleo do mundo, que é a Petrobras, nunca rendeu notícia nenhuma. A Lua está sendo usada na Petrobras. O que é Petrobras? Petrobras é aquela lojinha lá na esquina. Chique é você ser usado por uma... Então, isso é mais ou menos o que a gente viveu ao longo de muitos e muitos anos. em 98, eu comecei a trabalhar no livro de Lua. Toda linguagem de programação minimamente bem-sucedida tem um livro Programming in, seja o Programming in Java, Programming in Ruby, Programming in Python, etc., etc. E eu comecei a escrever esse livro. Acabou demorando bastante tempo para ser publicado, realmente para acabar de escrever o livro. E esse livro foi... No início tinha essa questão se o livro ia ser escrito em português, em inglês, mas o slide anterior mais ou menos explicou por que o livro seria escrito em inglês. E teve o problema de como publicar o livro. A gente precisava de, basicamente, editoras internacionais não acadêmicas, que a gente não tinha, basicamente, nenhum contato. a gente chegou até a entrar em contato com algumas editoras nacionais, mas elas não tinham condição de distribuir o livro internacionalmente. Então, acabou que eu publiquei o livro por self-published. Foi, na verdade, uma experiência muito boa que eu tive. E, desde então, a gente já teve três, quatro edições do livro e vendeu praticamente 50 mil cópias às quatro edições. E, como foi citado, a Marley, na verdade, já contou, eu disse, não é uma parte. O livro foi traduzido para alemão, coreano, russo, aquele ali é japonês, chinês e português. Esqueceu de citar. O livro foi traduzido. A gente escreveu em inglês, mas foi traduzido para português. foi a última tradução. Mas foi traduzido para português pela LTC. E, ao contrário do inglês, que até hoje é autopublicado, esses todos são, digamos, editoras de verdade nos seus respectivos países. E uma coisa que aconteceu de interessante, e foi, em parte, por que o livro demorou tanto para ser escrito, é que, na verdade, houve uma sinergia muito grande entre a linguagem e o livro. Quer dizer, eu começava a explicar alguma coisa e eu vi, assim, não dá para explicar esse negócio direito, eu falava, não dá para explicar esse negócio direito porque o negócio está ruim. aí sentava com o Valdemar e o Luiz Henrique, gente, a gente tem que mudar isso aqui, isso aqui não está funcionando, etc., etc. Então, na verdade, foi um processo muito grande de mudanças na linguagem também e resultou, então, mais ou menos, na mesma época que o livro ficou pronto, saiu a versão 5.0, que foi uma versão, assim, quase que uma lua, um 2.0 em termos de, assim, completamente diferente ou muito diferente das versões antigas. Eu acho que muita gente no TecGraph até hoje me odeia por causa disso, porque era completamente incompatível com as versões antigas, mas é mais ou menos a versão que até hoje botou várias coisas extremamente importantes. A gente publicou alguns artigos importantes sobre várias novidades. Aqui eu botei, em particular, as coisas mais novidades, digamos, implementar-se na parte, exatamente na parte científica por trás, o que tinha de novidade, não para o usuário da linguagem, mais maneiras de implementar as coisas e coisas do gênero. Então, tinha corrotinas. Corrotina, aliás, foi também um trabalho que foi bastante interessante, que, ao contrário do que é normal, que a gente estuda alguma coisa bastante e aí implementa. Na verdade, corrotinas foi uma coisa que a gente implementou e depois passou muitos e muitos anos. Foi até a tese de doutorado da Ana Lúcia, que também está lá atrás, Ana Lúcia de Moura. fez uma tese de doutorado, estudando mais ou menos para explicar por quê, porque a gente tentava implementar corrotinas e não conseguia, não conseguia, não conseguia, e, de repente, um cara falou, eu implementei, a gente olhou e falou, ele mudou uma besteirinha ali, a gente mudou a besteirinha que o cara tinha mudado, implementamos e pronto. E assim, mas por que mudando essa besteirinha dá para implementar e, de outro jeito, não dá para implementar? e aí isso foi, virou uma tese de doutorado para explicar, entender, etc. Então, isso foi uma coisa que foi curiosa, que a gente estudou isso a posteriori. Já existia corrotinas em lua, etc., agora vamos entender como que essa coisa está funcionando. aqui foi o History of Programming Languages, que eu às vezes brinco que, na verdade, é um pouco exagio, mas eu brinco, quando eu era criancinha, eu lia os livros do History of Programming Languages e ficava imaginando, um dia eu vou publicar lá. Então, eu até hoje acho que essa é uma das minhas publicações mais importantes, que eu mais me orgulho, apesar de já ser um pouco antigo, eu também fico brincando que eu nunca mais fiz nada tão relevante assim, que desde então eu... Mas, e, assim, teve um certo exagero também no texto da carreira docente, que não é a maioria dos apresentadores são premio Turing, mas tem muitos apresentadores que são premio Turing, que eu... No meu texto que eu apresentei estava bem claro isso, não sei se passou. Eu escolhi selecionadamente, todos que têm a bolinha ali são ganhadores do prêmio Turing. Então, essa conferência, como a Marley já falava, é uma conferência bastante especial, essa coisa de linguagem de programação, que ela é mais ou menos de 15 em 15 anos, que ela acontece, a primeira edição, em 1978, teve Fortran, Algol, Lisbo, linguagens bastante antigas, depois teve Clue, Small Talk, C, como o Dennis Ritchie, a que a gente participou, teve Módula 2, com o Nicholas Virtus, que também foi ganhador do prêmio Turing, C++, Lua, e tem que dizer, aqui é um resumo, cada uma tinha em torno de 15 linguagens, mais ou menos, de cada conferência. E a última, teve JavaScript, teve MATLAB, teve Logo, que é até uma linguagem, na verdade, bem mais antiga, mas foi publicada nessa, e eu fui do comitê de programa dessa última, desse último hop. Em 2011, a gente publicou a primeira, a Communications of the ACM, é uma revista extremamente importante na área de computação, a gente publicou o nosso primeiro artigo lá, exatamente sobre essa ideia, passing a language through the, passando uma linguagem pelo buraco da agulha, a ideia exatamente é, estudando essa coisa, dessa comunicação, que eu falei, da ideia de Lua, sempre atuar junto com outra linguagem, etc. Então, esse artigo era um estudo mais aprofundado sobre isso, como é que você passa uma linguagem por o que a gente chamou API com outra linguagem. Isso aqui é só a gente ganhando coisa, em particular, a Lua começou a ser usada na Wikipedia, sai um artigo na Wired, a ideia é você, por exemplo, hoje em dia, você pode escrever um diagrama, você tem páginas sobre xadrez, você bota isso aqui no seu código e ele cria isso aqui, o código que faz isso é código Lua e você cadastra esse código, etc., bota uma biblioteca lá e todo mundo que vai fazer páginas sobre xadrez pode usar esse tipo de coisa. E isso a gente ganhou em uma reportagem na Foreign Affairs, que também foi bastante interessante, sobre esse uso de Lua na Wikipedia. Bom, aqui mais código, que é um mais... que me interessa muito. E, em 2018, isso foi um convite que eu recebi do Moshe Vadler, que era o editor-chefe da Communications of ACM, ele veio ao Brasil fazer uma palestra na Academia Brasileira de Ciência e me convidou pessoalmente para submeter um artigo sobre Lua para a Communications of the ACM e a gente publicou um artigo. O tema desse artigo, na verdade, é aquela coisa que eu falei que estava presente quase na primeira coisa de Lua, que é o de mecanismos em vez de políticas. De novo, é um pensamento mais sobre como isso realmente guiou a evolução da linguagem ao longo de todos esses anos. Então, é isso. Isso aqui também a Marley já... Não, sei lá, já foi citado. Em 2022, nós ganhamos a medalha Pedro Ernesto pelo nosso trabalho. E... Acho que era isso. Aqui, alguns usos de Lua antigos, modernos, etc. Aqui são programas que usam Lua, então o SAS, que é um programa bastante importante, etc. É scriptável, você pode escrever várias coisas, automatizar coisas suas em Lua. O MediaWiki, que é uso na Wikipedia, o Adobe Lightroom. O Adobe Lightroom, na verdade, é um pedaço... Você pode fazer módulos em Lua, mas também ele próprio é escrito em Lua, quase metade dele é escrito em Lua. Várias ferramentas de pessoal que faz tanto segurança em rede quanto, infelizmente, invasão em rede, que é esse trio, o EnMap, o Snort e o Wireshark, um mapeamento de redes, outra deteção de invasão, o Wireshark, não me lembro o que é, os três são... Você pode scriptar em Lua também. O Torch, onde a ferramenta é inteligência artificial que você pode scriptar em Lua. Então, um monte de programas diferentes que são scriptáveis em Lua. Lua também ficou bastante importante por essa coisa de ser pequena, de ser simples, de sistemas embarcados. Então, quando você compra uma televisão da Samsung, provavelmente tem Lua rodando dentro da televisão. Quando você compra Roteadores da Cisco, você tem Lua rodando dentro desses roteadores. Quando você compra um carro da Volvo, você provavelmente tem Lua rodando no painel do carro. Quando você compra impressoras da Olivetti, teclados da Logitech e alguns sistemas pequenininhos embarcados. Esse aqui é o NodeMCU. O outro, eu não me lembro o que é. O Ginga, o Ginga vem com Lua também para você poder fazer coisas em Lua, calculadoras da Texas Instrumentos. Você pode escrever programas em Lua nesses calculadores. E jogos, aqui estão alguns jogos que usam Lua, que sempre foi, digamos, o nicho mais forte de Lua. Tem Roblox, que usava Lua desde o início e, de repente, ficou famoso, ficou muito mais famoso. Tem o Angry Birds, é outro jogo, o World of Warcraft, enfim, tem um monte de jogos famosos usando Lua. E, basicamente, era isso. que... Aplausos. 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 Bom, vou ler o diploma agora. O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na forma do disposto no artigo 62 do seu estatuto e na deliberação do Conselho Universitário, em sua sessão de 17 de novembro de 2021, estamos um pouquinho atrasados, nomeia Roberto Jerusalinski, professor titular da mesma universidade. Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2023. Padre Anderson Antônio Pedroso, reitor. Aplausos. 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 Eu queria, assim, antes de finalizar, eu queria pedir para o decano, o Sidney, por favor, se pudesse dizer algumas palavras para a gente, antes de encerrar essa solenidade. Hoje está tudo muito espontâneo. Mas eu aprecio essas surpresas. E, na verdade, Padre Anderson, eu agradeço muito a oportunidade. Eu vou ficar emocionado, porque Roberto é um grande amigo, de longa data. Estava contando para o Ricardo Tanchate que era desesperador estudar com o Roberto. Acho que muitos aqui já entenderam o que eu quis dizer. Porque o Tanchate, eu estava comentando que a gente fazia o curso de técnicas digitais com o saudoso Luiz Fernando Gomes Soares, inventor do Ginga e professor de muitos de nós. E o Tanchate falou, mas, espera aí, você era um bom aluno, você tirava notas boas, parecia as coisas do Roberto. Eu falei, sim, só que eu trabalhava 50 vezes mais para chegar na mesma nota. O Roberto, a gente sentava na casa da minha mãe para estudar, eu e ele, mais alguém, acho que era o Brian, né? O Brian da Troyes. E o Roberto passava uns cinco segundos aprendendo tudo, e eu e o Brian ficávamos o resto da tarde estudando. E, mais ou menos, tirávamos as mesmas notas. É difícil. Então, realmente, a gente conhecia o Roberto por causa do saudoso Escavarda, que conhecia suas predições, fazendo iniciação científica, e um outro grande amigo, o Dado Suter, Luiz Eduardo Correa Suter, que também é ex-aluno da casa. E ficamos amigos, começamos a fazer muitas coisas curiosas juntos, e aí, Padre André, o senhor abriu uma porta aqui, só vou contar uma história nossa. Nós fomos morar juntos numa casa aqui no Jardim Botânico, e o Dado, ele trabalhava numa empresa que alugava videocassete, um videoclube. E o dono dessa empresa era um norueguês, que também era representante de uma grande companhia de navegação norueguesa. Só que ele não tinha ninguém no Brasil para ser representante, era só ele. Um belo dia, chegou um navio no porto com um defeito, um defeito num sistema eletrônico, e ele ligou para o Dado, que morava com o Roberto comigo, vocês têm que consertar esse navio. Então, isso, num sábado de manhã, no meu corcel laranja, nós fomos para o porto, entramos num navio gigante, num cargueiro gigante, três garotos de 22 anos, Roberto um pouquinho mais novo que eu, o Dado também, entramos nesse navio, ninguém entendia o que aqueles caras estavam fazendo ali, chegamos ao capitão, que estava meio embebedado num canto, o navio parado, e levaram a gente para uma sala de controle, e nós tínhamos que consertar um painel, um painel que tinha uma lógica que não era binária, era trinária, é verdade, mas eu não vou entrar nos detalhes, Roberto lembra, não é, Roberto? E aí, nós desmontamos o painel do cargueiro, descobrimos que tinha um transistor, acreditem, já existiram transistores, e aí, o que nós fizemos? A gente entrou dentro do meu corcel com o transistor queimado, com a especificação, e corremos para a República do Líbano, os mais velhos aqui sabem o que significa isso, compramos o transistor, voltamos para o navio, soldamos o transistor numa placa original, e o navio foi consertado. Bem, isso é só uma anedota que eu não pude resistir, porque tem muitas memórias do Roberto, depois, bem, tornou muito pessoal, mas depois a Noemi foi morar conosco, Roberto e Noemi me casaram comigo, e nós convivemos durante alguns anos, uma relação muito legal, somos amigos até hoje, convivemos, de fato, em vários momentos, e é claro que eu acompanhei a trajetória do Roberto na universidade, é uma coincidência feliz que eu esteja aqui como decano hoje para poder falar um pouquinho dessa história mais pessoal, mas a minha enorme admiração pelo brilhantismo do Roberto, é um argumentador terrível, Guadinho, Simone, que estão aqui, sabem disso, vai discutir com o Roberto, não é mole, não, mas ele sabe o que ele quer dizer, e argumenta com muita lógica, e é uma pessoa brilhante, e uma pessoa carinhosa, gentil, extremamente educada, e, bem, e comi muito picadinho na casa da Hilda, que está aqui na minha frente, e essas são as últimas coisas que eu tinha para dizer, obrigado, parabéns, Roberto, tudo de bom. Eu não sabia de toda essa história, realmente, porque quando existe evento assim, eu gosto de chamar o decano, porque realmente, enfim, mas foi ótimo, melhor do que, fantástico, o reitor tem que dizer uma frase, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado. e, ah, um aviso, um aviso. A gente tem um convidado para o papel, que vai ser um hotel, 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 e vai ser um hotel. Obrigada. 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 Obrigado.